Oi, oi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje é um vídeo, eu acho que é de terror. Sim, é um jogo, mano, que eu acabei vendo aí, beleza? Aí, mano, no Roblox, tá? E eu achei bem interessante, beleza, mano? Porque eu tinha visto um vídeo no YouTube de um cara jogando, beleza? Eu acho que foi, sei lá, gringo, entendeu? E eu realmente achei muito interessante. Na verdade, eu nem assisti o vídeo direito, tá ligado? Ou foi uma live, não sei, tá, gente? Mas hoje eu quero trazer pra vocês esse jogo aqui, Detrui Back Rooms, beleza, mano? É, é literalmente, mano, esse jogo, mano, que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Realmente, mano, parece bem assustador. Olha isso daqui, galera, olha o trailer, olha o começo do trailer, tem uma pessoa ali, tá ligado? Olha isso daqui, mano, tá, ok, vamos então, mano, pro jogo, tá? Mas lembre-se, mano, antes, velho, de assistir o vídeo aí, mano, se inscreve aí no canal, ou deixa o like, compartilha, mano, pra todos os seus amigos aí, beleza, galera, mano? Compartilha, mano, esse vídeo aqui, mano, pra todos os seus amigos e se inscreve no canal pra gente tá chegando a 250 mil inscritos, beleza? Beleza, galera? Entramos aqui, mano, no jogo, beleza? Pra tá começando aqui, mano, tem essa mensagem aqui, tá? Procure a saída, ok? Ah, vamos lá, mano, aqui tem meio que um negócio, ok, mano? Tem várias pessoas, beleza, mano? Como vocês podem ver aqui, eu não tô entendendo muito bem. Tem dois pontinhos ali, parece uma carinha. Faça a mínima ideia, beleza? Vamos então continuar andando por aqui, vamos ver se realmente, mano, tem algo de bom aqui, mano, nesse jogo, tá ligado? Tem mais uma carinha, beleza, galera? E olha, ali do lado aparece os minutos que eu tô jogando esse jogo, beleza, mano? Vamos ver aqui, né? Vamos ver, que que é isso, cara? Que que é isso, galera? Olha lá, olha lá, olha lá. Que merda é isso, doido? Galera, esse daqui tá literalmente parecendo um labirinto muito louco, beleza, mano? Desgrama, velho, que bosta é isso? Oxi! Ô, oxi! Teleporta, anda pro próximo estágio. Mano, que susto, doido! Vocês viram isso? Mano, foi literalmente do nada, doido! Que que merda é isso, cara? Que merda é isso, cara? Gente, isso daqui é literalmente um labirinto, tá ligado? Eu tô começando a entender, a gente tem que procurar as saídas, tá? Só que, mano, agora, esse mapa aqui, mano, ele ficou mais estranho ainda, tá? Que que é isso, cara? Na moral, galera, que bosta é essa de jogo, tá ligado? Ai, velho, na moral, deixa eu ver isso daqui ainda, na moralzinha mesmo. Agora vocês podem ver que o barulho tá mais e mais forte, tá ligado? Eu dei uma diminuída aí, mano, é... Porque tá muito alto, realmente, o som... O som aqui, mano, no Roblox tá no mínimo, e ainda assim, tá alto, tá ligado? É isso que eu não entendi, mano, é isso que eu não entendi. O som tá muito alto, imagina se eu colocar no máximo. Ok, consegui achar, beleza, mano, a saída. Ok, então, beleza. Estamos indo, então, ó, stage 7, stage 16, 98, 72. Mano, não faço a mínima ideia por que isso aí tá. Teleportando para o final. Oxi! Que bosta de palavra é essa daqui? Limpre...dirtable. Cara, não faço a mínima ideia, tá? Mas pelo jeito, ó, cliquando no botão direito, a gente consegue colocar a luz mais para frente, entendeu? Meio que, tipo, ela fica mais forte. Que barulho é esse, doida? Mano, gente, mano, que jogo é esse, cara? Eu não imaginei, mano, que era desse jeito, tá ligado? Tem algumas coisas aqui. Tá fazendo barulho. Ok. Tá, não tem literalmente nada, eu só vim aqui pra perder tempo mesmo, né? E, ó, tá com a contagem regressiva de novo ali, galera. Tá com a contagem regressiva de novo ali. Mano, por que eu tô ouvindo alguns barulhos aí muito loucos, doido? É pra cá, galera. É pra cá que tá vindo barulho. Ó. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Que bosta de mapa é esse, doida? Aonde eu fui me meter, né, cara? Aonde eu fui me meter? E tem como correr, ó. Tem como correr, galera. Mano, eu nem vou entrar. Mano, eu vou entrar, mas só pra, né? É aqui mesmo, tá, gente? Que bosta é isso, tá? Vamos entrar então aqui. Logo do 8 do 11 do 98. Estilo no contato. Literalmente aqui não tem nada. Só tem, sei lá, umas coisas muito loucas. O que é isso daqui, mano? Que bosta é isso daqui? Vamos cair fora então, tá? E o barulho que tava fazendo lá de morte. Sei lá, mano. Parou, tá ligado? Não sei porquê. Mas é isso, velho. Ué? Oxi! Oxi, acabou! Mano, como assim, velho? Mano, galera, eu me lembro, mano, de ter entrado em todas as salas aqui, cara. E não tinha nada. Ô, eu tô ficando maluco. Oxi! Será que eu tinha que fazer alguma coisa ali, doido? Será, doido? Ó, ali não tem. Ah, ó, eu não fui pra cá. Eu não fui pra cá, galera. Isso eu acho, né? Sei lá, esse lugar é todo igual, mano. Nem dá pra saber direito se eu realmente tô andando no lugar certo, tá ligado? Mas eu acho que por aqui eu não vi não, hein? Eu acho, né? Oxi! Ok, né? Que susto, galera! Que merda é isso? Que bosta é isso, velho? Mano, não, 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 não. Que que é isso, cara? Que que é isso daqui, mano? Por que tem um bicho andando ali, cara? Será que é outra pessoa? Eu tô me arrepiando, mano. Eu tô me arrepiando esse troço aqui, cara. Que bosta é isso, cara? Mano, eu vou entrar aqui. Caguei, caguei. Caguei, caguei. Caguei, caguei. Mano. Mano, 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 mano. Mano, que jogo assustador, cara. Que jogo assustador do caramba, doido. Que jogo bosta é esse, cara? Então, eu vou entrar por aqui. Galera, eu tô desesperado. Eu tô começando a suar frio aqui, doido. Eu não tô nem brincando. Mano, eu tô sonhando, velho. Eu tô me arrepiando, mano. Caraca, doido. Meu Deus. Caraca, que jogo desgramado é esse, doido? Galera, esse jogo aqui, nessa parte, sim, dá medo. No começo, eu não tava sentindo medo, não. Mas agora, com esse negócio preto, esses caras pretos, tá ligado? Mano, mano, eu tô me arrepiando, galera. Na moral. Mano, onde eu tô? Onde eu tô? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mano, eu tô me arrepiando, galera. Eu tô suando frio. Caraca, onde tá a saída dessa bosta, doido? Olha lá, olha lá, olha lá. Opa, tem um bagulho ali. Galera, a saída tá ali, eu acho. A saída tá ali, tá ali. Tá ali, eu acho a saída. Mano, eu tô com muito medo. Tá, fire exit. Ok, consegui. Consegui em seis minutos, cara. Namorar, velho. Que bosta é isso, velho? Galera, galera... Não, não, calma aí. Mano, tô nem brincando com vocês, cara. Olha isso daqui. Eu tô realmente me arrepiando. Não sei se vocês estão entendendo. Olha isso daqui, mano. Eu tô... Mano, naquela hora ali, eu realmente, mano, me arrepiei muito. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Beleza, mano. Olha, essa parte aqui, mano, eu acho que tá mais de boa. Porque tá clara, né? Ainda bem, porque aquela última fase ali... Meu Deus, cara. Na moral, eu não tanquei, tá, gente? Eu literalmente não tanquei, tá? Tem um negócio aqui, I ou X-step, não faço a mínima ideia. No caso, eu tenho que bater. Calma aí. Eu fiz o quê aqui, galera? É... Ah, eu tenho que apertar E para bater, né? Ah, agora tá tudo escuro, mano. Obrigado, jogo. Obrigado, mano. Obrigado, tá? Muito obrigado. E tá fazendo som de novo, mano, de tipo, mano, morte. Eu só espero, mano, que não venha aqueles bichos lá pra... Pra me assustar, doido. Na moral. Tá, beleza. Vamos continuar aqui, galera. E pelo jeito, gente, mano, eu tô em 13 minutos ainda, tá ligado? Olha ali, ó. 13 minutos, tá? Caraca, como assim, doido? E tá diminuindo o tempo. Será que esse é o tempo que eu tenho que... Sair daqui, doido? Tá, aqui não tem nada. Já vamos ir pro próximo, né? Mas é literalmente corredor, corredor. Eu realmente, mano, não tô entendendo nada aqui, mano, desse jogo. Só tô jogando mesmo, tá ligado? Realmente tá complicado. E eu achei uma sala aqui com uma carinha que bosta isso aqui. É o Codnot... Ahn... Cá, ó. Eu vou anotar, hein. É o... O Codnot... É o... É 4... 1... 1... 837. Mano, eu não entendi, velho, por que esse número, tá ligado? Tá, galera. Vamos lá, então, tá? Provavelmente a gente vai ter que achar alguma porta e essa porta vai precisar daquele código. Eu já anotei, beleza? Calma aí, vamos lá. Eu já anotei, mano. Vai que realmente precise. Eu deduzo, mano, que é literalmente isso que eu vou ter que fazer mesmo, tá ligado? Opa, 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 mano. Eu consegui achar alguma coisa aqui com esse negócio vermelho, mano. Vamos ver. Generator status. Que que é isso daqui? Ah, será que eu vou... Mano... Eu acho que, galera, eu vou ter que achar generators. Tem, então, praticamente, eu acho que dois. Beleza? Então, a gente vai procurar. Mano, tem um monte de entrada aí. Cara, eu tô literalmente perdido, tá, galera? Eu tô literalmente perdido. A gente não pode se perder aqui, cara. Porque, se não, já era. Nem sei onde tá aquele negócio de generator mais, tá ligado? Bem, gente, mano. Realmente não consegui passar dali, tá ligado, mano? Negócio complicado, cara. É um labirinto gigante, tá ligado, mano? Que precisa fazer ali, mano. Cara, pelo jeito a gente tinha que pegar o generator, tá ligado? Se você quer que eu continue, mano, essa saga, mano, desse jogo aqui, deixa muito like e se inscreve no canal, galera. Na moral, é porque, mano, ia demorar mais pra eu conseguir, beleza, velho? Literalmente, tá? Então, gente, mano, já deixa o like, mano, se inscreve no canal, tá? E ajuda aí, mano, esse vídeo aqui, tá, mano? Porque se tiver bastante like aí, beleza? Eu trago mais um vídeo aqui, mano, desse jogo, beleza? Aí depois eu vou zerar, realmente. Esse vídeo aqui, mano, não era pra ficar grande, beleza, mano? Mas eu acho que ficou um pouco, beleza? Eu acho que ficou um pouco, ou talvez não também, beleza? Então, é literalmente isso, mano. Deixa o like, se inscreve no canal e me segue, mano, lá no Instagram, beleza, galera? Então, é isso, velho. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, e foi. Tchau, tchau.